Oi, oi! Tudo bem com você? Espero que sim! Eu venho trazer pra você hoje a receita desse pãozinho delicioso de abóbora com calabresa. Hum! Vamos aprender? Então vamos começar com a abóbora. Essa que eu tô usando aqui é a abóbora cabotiá. Pra medida desse pão, ele vai uma xícara da abóbora já cozida. Então é só cortar, descascar e cozinhar. Eu gosto de cozinhar no micro-ondas, porque eu acho bem mais prático. Então você pega esses saquinhos, esses que estão no freezer, no micro-ondas, é só dar um nozinho e fazer alguns furinhos no saco, só pra sair o vapor. E é só levar no micro-ondas. Vai depender da potência do seu micro-ondas, mas de 4 a 6 minutos, às vezes já é suficiente pra cozinhar. O meu ficou 5 minutos no micro-ondas. Aqui pra abrir, é só rasgar. E coloca no pratinho. Mas se você preferir, pode cozinhar na água. Bem macio. Amassa e messa uma xícara. E vamos continuar a receita. Vamos começar, então, com o fermento. 10 gramas, ou uma colher de sopa de fermento biológico seco. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma xícara de leite morno. Meia xícara de óleo. Três ovos. Uma colher de chá de sal. E uma xícara de abóbora cozida e amassada. Mistura bem. E aos poucos, acrescenta a farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo, acrescenta sempre aos poucos. Pra você sentir o ponto da massa. E aí 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 Vamos lá. E depois de amassar bem, a massa fica assim, bem macia. Agora, ela vai descansar de 30 a 40 minutos, coberta com um vaninho. E olha como essa massa cresceu. Tá transbordando. Agora, vamos fazer os nossos pãezinhos. Fica muito macia. A massa, agora, vamos dividir em duas partes. E vamos abrir uma de cada vez. Pra ficar mais fácil, vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo, porque a massa tá bem macia. E agora, é só abrir com o rolo, formando um retângulo. A massa não precisa ficar muito grossa, nem muito fina. Da forma que tá aqui, agora é só dispor o recheio. Aqui, eu vou usar somente calabresa ralada. Lembrando que você pode usar com o recheio de sua preferência. Finalzinho, você deixa sem o recheio, pra que ele possa grudar. E agora, é só enrolar como se fosse um rocambole. Vai enrolando e apertando. E feito o seu rocambole, é só cortar. E é só dispor todos os pãezinhos em uma forma. Cobrir e deixar crescer. Pela metade do tempo que ele ficou. E depois de descansar mais um pouquinho, é só passar o ovo batido em cima de todos os pãezinhos, antes de assar. E é só levar pra assar. No forno já pré-aquecido, até ficarem levemente dourados. E depois de ficar no forno, olha que delícia! É muito macio. Maravilhoso! E a receita, super fácil, né? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo grande no coração. Até a próxima! Tchau, tchau!